A gente, às vezes, não tem tempo de fazer essas trocas entre nós, né? Daquilo que a gente tem estudado e trabalhado, né? E trocas, muitas vezes, que não acontecem nem entre nós, pessoas, ainda que a gente tenha esses instrumentos, e nem entre nós, campos, né? Porque a UFG, ela tem alguns problemas ainda de diálogo interno, mas a gente vai superando aí, aos pouquinhos. Hoje, até, eu tinha compartilhado com os colegas de manhã, que isso é o ranking da Folha, dos melhores cursos do Brasil, né? Eu tinha visto na imprensa que eles colocaram lá, a faculdade de Direito da UFG, 16ª. Aí, eu fui olhar o ranking, né? E eu vi que a Folha contabilizou e avaliou todos os cursos da UFG em conjunto, né? Então, está um esforço coletivo aí, da UFG como um todo, foi reconhecido. Então, nós, Regional Goiás, também estamos no ranking, né? E também foi considerado o curso de Jatai, que saiu da UFG há muito pouco tempo, né? Foi considerado, então, um esforço conjunto dessas instituições públicas, federais do Estado de Goiás, em ter uma boa educação jurídica e fazer pesquisa de qualidade, né? Então, fica esse registro e esse agradecimento, né? Mencionei aqui, Rogério Eduardo, graças a você também, professora Priscila, também colega e amigo de longa data, né? A gente se lembra lá dos idos de 2007, 8, acho, quando você entrou na graduação, né? A gente se conhece há muito tempo. Melhor não falar em muitas datas, né? Vou falar dos mais jovens aqui, João Vítor e Raiano, que foram meus orientados há menos tempo nas monografias e que agora estão desenvolvendo estudos aí. Continuo estudando e honrando o nosso nome. Estou vendo que a Roberta também está por aqui. Estou vendo aqui só o avatarzinho dela. Recém-mestra e tentando continuar os estudos aí também. Amigona, que bom que vocês estão aqui. Boa tarde a todos demais que eu não conheço ou que eu possa ter cruzado aí um momento ou outro da vida para a gente conversar um pouco sobre isso. Bem, feito aí o intróito, né? E considerando o tema do dia, eu fiz uma espécie de revisita à minha dissertação e foi muito bom poder ter feito isso, né? Porque em 2012, eu defendi uma dissertação de mestrado cujo título é Interpretação Crítica do Direito de Propriedade Imobiliária Agrária a partir da Filosofia da Libertação de Henrique Dússio e do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, né? Um título cumprido desse, ele servia para tentar situar, né? O que seria isso? A propriedade a partir de alguns estudos que não estavam adestritos, né? Aquilo que o direito agrário já trazia, o que o próprio direito civil trazia, a teoria do direito eurocêntrico, que a gente sempre trabalhou muito nas instituições brasileiras, trazia, mas tentando fazer um outro mergulho a partir de um outro conjunto de autores. E eu tinha descoberto do seu ainda na graduação, fui num evento na Unicamp, a importância dos congressos aí, né? Porque você conhece os referenciais teóricos caminhando e conversando com eles. E eu tinha achado um autor muito interessante num evento sobre... do Centro de Estudos Marxistas da Unicamp, né? E de repente me aparece um senhor lá, que mora no México, com uma teoria muito interessante. Eu comecei a conhecer, de fato, via a potência do que era a filosofia da libertação e todo o campo, né? Que estava junto deste autor e dessa filosofia, que foi se desenvolvendo a partir da década de 70 num momento de grande insurgência na América Latina e tudo que aquilo significou depois, né? Eu fui tentando, né? A partir dessas categorias que ele trazia na obra dele, elementos, buscar elementos ali que me permitissem fazer uma releitura da propriedade da terra, em especial, considerando que essas teorias tinham um marco geográfico chamado América Latina, onde nós estamos, embora a gente não compreenda bem o que significa isso. Eu queria começar por aí. É situar essa questão geográfica, né? E até o título da fala que foi colocada aqui hoje é o Novo Constitucionalista Latino-Americano, que tem sido falado, tem uma rede de pesquisa que trata disso, muitas pessoas impõem a bandeira da América Latina e usam toda uma simbologia, mas muitas vezes sem situar adequadamente ou de modo mais refletido o que seria isso a América Latina. Eu confesso que a época da própria dissertação talvez eu não tivesse toda essa clareza, né? Da dimensão geográfica do conceito. Então, eu queria começar por aí para depois chegar no constitucionalismo, embora essas duas coisas se limquem, né? E hoje, no doutorado, fazendo doutorado no NB, eu tenho buscado aprofundar as reflexões sobre o espaço e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. E aí, há um conjunto de autores que têm refletido sobre o espaço na era moderna, que a gente vive nessa era moderna, né? E o Walter Mignolo, o Edgardo Lander, eles refletem o fato de que parte constitutiva da modernidade foi colonizar o espaço mundial com o tempo do europeu colonizador, mas, ao mesmo tempo, colonizar o tempo dos povos da nova periferia no sistema mundo pelo espaço do europeu. Então, há uma colonialidade recíproca entre essas dimensões tempo e espaço que negam uma coexistência espaço-temporal ao conjunto de povos deste planeta que começa a se unir a partir desse evento colonização. Então, nós, América Latina, teríamos sido constituídos nesse processo. E aí, o Walter Mignolo, obviamente, pegando carona em estudos de vários outros geógrafos, incluindo o brasileiro Milton Santos, que até hoje é considerado um dos maiores geógrafos que nós já tivemos, vencedor do Nobel de Geografia, o David Harvey também, que é um geógrafo muito conhecido da Inglaterra, que vão mostrando que o espaço não é só um conjunto de coisas, o espaço também é um conjunto de relações sociais. Relações sociais o constituem. Então, a geograficidade do social é construída desse modo, com relações sociais. Então, quando se cunha a um continente a expressão América Latina e se faz uma análise de um lugar a partir de um conceito geográfico, é preciso dizer que, por trás desse conceito geográfico, existem relações sociais, relações históricas sociais pressupostas nesse conceito. Então, quando se fala América Latina, se fala tanto de uma identificação feita pelo colonizador de uma região do planeta, uma regionalização de um conjunto de pessoas que não convive no espaço-tempo, no mesmo ritmo que o colonizador, portanto, são povos fora do tempo, do tempo oficial, do tempo hegemônico, e cuja espacialidade é cunhada com conceitos temporais. Então, a América Latina é atrasada, a América Latina é em desenvolvimento, a América Latina precisa progredir rumo a um futuro que a gente nunca entendeu muito bem o que é. A gente fala muito em desenvolvimento, desenvolvimentismo, os países da periferia, rumo a um futuro prometido por medidas de desenvolvimento, a partir de padrões que a gente não entende muito bem, mas a gente sabe que se aproximam daquilo que é estabelecido no norte global. Então, esse conceito geográfico, ele não é inocente. Então, o conceito América Latina, separando a América Latina de uma América saxônica, é determinado no tempo. É determinado principalmente nos séculos 18 e 19, quando se consolida uma hegemonia anglo-saxônica de um sistema mundo. Mas, para essa hegemonia ter acontecido, existe um processo anterior. Aí, eu queria compartilhar aqui um documento. Vamos ver se eu estou aprendendo a fazer isso, que o ensino remoto nos colocou a necessidade de usar ferramentas outras, para explicitar as coisas visualmente. Vocês conseguem ver um mapa aí? Agora está carregando, Victor. Dá para ver agora. Ótimo. Pois bem, essa aqui é uma representação, uma das projeções que nós temos mais conhecidas, que, obviamente, como toda projeção, ela faz suas escolhas geopolíticas. Então, um tipo de projeção que evidencia o norte e o sul, que é apenas menorzinho. Então, há países europeus que parecem ser muito grandes, mas que, se você analisa a terra, e até a segunda ordem, a terra é redonda. Esses países se tornam muito menores em outro tipo de projeção. Numa escala mais real, a Europa é bem menor do que ela parece, nessa projeção aqui. Mas, essa projeção, ela está num livro do Walter Miolo, que é um autor que caminha entre a teoria linguística, entre a filosofia e a sociologia, dentro do campo dos estudos decoloniais, e ele vai mostrando, neste mapa, compatibilizando-se com outros autores, como o Dússio, como o Emmanuel Wallerstein, uma proposta de representação do tal do sistema mundo. E o que são esses círculos menores? É o que o Dússio, pelo menos, vai chamar de sistemas interregionais. É dizer, antes de 1492, nós tínhamos um conjunto de povos que, geograficamente, se relacionavam em circuitos geograficamente mais fechados. E, apenas a partir de 1492, com o encontro crítico do europeu, com isso que depois foi denominado América Latina, nós constituímos um primeiro sistema mundo. E, a partir de então, já não seria mais possível interpretar a nossa realidade qualitativamente com os mesmos olhos, tendo em vista que a dimensão de relacionamento entre esses povos passa a ganhar um âmbito geográfico muito maior. E esse sistema é organizado a partir de um centro com uma periferia. O centro é localizado na Europa e todo o resto passa a ser periferia desse sistema. Claro, o centro tem um deslocamento aqui para os Estados Unidos, durante o século XX, mas, juntando americanos com um conjunto dos europeus, embora entre os europeus haja até uma divergência entre eles sobre o que é ser europeu. Os britânicos não se consideram europeus, eles se consideram britânicos. A gente considera tudo ali para cima como europeu. Mas, digamos, eles perfazem o centro de um sistema mundo constituído entre esse centro e uma grande periferia. E nós, América Latina, fomos os primeiros representantes dessa chamada periferia, porque essa área que nós chamamos de Europa já tinha algum relacionamento com o norte do que hoje a gente chama África, com as famosas Índias, com a China, com esses povos que a gente chama de orientais como um todo, inclusive as trocas entre os europeus e esses outros povos foram essenciais para que os europeus tivessem tecnologias que garantissem a eles a escalada colonial do século XVI, porque sem tecnologia chinesa e árabe não tinha tido grandes navegações, sem tecnologia chinesa e árabe não teriam eles conseguido desenvolver uma própria arquitetura nas cidades europeias. Então, antes de 1492, a Europa era uma periferia. O centro não estava ali, o centro estava em outro lugar, talvez onde hoje esteja ali, Índia, essa região ali de muito comércio, muita cultura, um desenvolvimento histórico muito complexo, na parte da Ásia ali, essa parte da Ásia seria o centro, a Europa é uma periferia disso. Esse evento geopolítico de 1492, que a gente reconhece como a chegada do Colombo, a invasão das Américas pelos europeus, Américas também é um nome que foi dado pelo europeu, então é um nome difícil também de a gente usar, mas a gente parte dele para depois desconstruí-lo. Esse encontro crítico, ele é uma clivagem, ele representa uma clivagem na história, porque a partir deste momento há um deslocamento do centro geopolítico e nós até hoje vivemos os resultados desse deslocamento. Então, daí, nesse processo, criam-se escolhas, e nós fomos regionalizados como a América Latina, não desenvolvida, atrasada, como se nós não tivéssemos uma coexistência no tempo e espaço com a Europa, e a Europa passa a explicar a si própria como um sistema fechado, e isso passa por dizer que eles desenvolvem um direito, uma filosofia, um conjunto de saberes a partir do seu conjunto próprio inato de talentos, como se eles não tivessem desenvolvido isso também a partir de diálogos críticos com outros povos do planeta, seja na condição de subalterno em relação a esses outros povos, seja na condição de colonizador. Basta ver que a gente acha que a filosofia nasceu na Grécia, e muitos dos elementos da filosofia que a gente chama de grega, eles já estavam presentes na filosofia, por exemplo, dos povos egípcios. Alexandria não ficava na Europa, Alexandria ficava onde hoje é o continente africano. Então, os europeus se constituem nesses diálogos críticos, mas, a partir do momento que eles se tornam sempre hegemônico desse novo sistema mundo, eles passam a se autorreferenciar e, claro, a colocar sobre si dentro de uma hierarquia de tempo e espaço a posição superior. E nós ficamos aqui relegados à nossa condição periférica. Bem, este gráfico ilustra geograficamente um pouco desse processo. O próximo ilustra, ou tenta ilustrar, um conjunto tecnológico que se consolida nesse processo. Então, aqui eu estou mencionando a teoria do Aníbal Quirrano, quando ele diz, olha, essa época histórica ela constitui novas relações de poder, relações de poder que a gente não entende a partir de elementos soltos, mas de forma a conglomerar ou a considerar em conjunto que este processo prescita um controle do espaço e da natureza, que é muito forte, um controle dos corpos das pessoas, um controle da reprodução humana, e isso passa por um controle do corpo especialmente feminino e das expressões de sexualidade para gerar a mão de obra necessária para que esse intento colonial fosse desenvolvido, ele pressupõe um sistema de controle das ideias, eu não domino ninguém só com base na força física, eu também domino por meio das ideias, isso passa pela consolidação de um sistema de autoridade, ou seja, a consolidação de um Estado e de um direito que se articulam para que esse sistema de poder global possa acontecer. E esses elementos que eu estou colocando aqui em cinco elementos, controle da economia, autoridade, natureza, gênero e subjetividade, eles têm um elemento que os transversaliza, é comum, que é o fator racismo. Inclusive, quando eu defendi a dissertação, esse debate ainda estava engatinhando no Brasil, ele já acontecia em outras áreas de conhecimento, mas o direito era muito novo. Inclusive, na minha dissertação, o que Rana é citado muito rapidamente, algum tempo depois é que eu vou começar a olhar para a propriedade de outras formas, aí eu já chego nisso aí. Hoje, 2020, é um ano em que a questão do racismo está muito evidenciada, e 2019 foi o ano em que a questão de gênero foi muito evidenciada, a gente tem todo aquele levante no Chile, a gente tem levantes em outros pontos do planeta, e juntando 2019 e 2020, você tem a consolidação de uma leitura interseccional que já havia sendo defendida por vários autores dessas periferias, e na América Latina a gente também já tinha gente se envolvendo nisso, e que bom que a gente teve esses movimentos para que essas leituras estejam hoje na ordem do dia. Quando eu defendi a dissertação, ainda não havia essa força, e não havia, esse movimento não tinha chegado com tanta força no campo do direito. Mas esse sistema de poder como um todo, ele vai dando pistas para a gente de o porquê nós termos consolidado no século, no caso nosso aqui, século 18, 19, o Instituto da Propriedade do jeito que ele está posto. Mas ele não nasce ali da inteligência europeia, inteligência civilista europeia, mas ele tem uma relação deste movimento em que a Europa é o centro de um sistema mundo que tem um centro e uma periferia. Então, a partir dessas chaves, a gente vai tentar interpretar o que seria então a propriedade na nossa época histórica, uma época histórica que nessa classificação desta teoria começa em 1492. Não é no iluminismo, não é na queda de Constantinopla, porque historiadores, filósofos, classificam a modernidade de outra forma, mas nessa leitura que explica essa época que a gente vive e ainda vivemos, embora em transformação, embora alguns autores apontem que nós estaríamos já ensaiando um novo momento, outros autores dizem que nós já estamos num outro momento, há quem defende uma pós-modernidade como algo que já acontece, outros, como o Dúcio, vão falar, nós ainda não estamos numa pós-modernidade, a gente está na modernidade, mas tentando fazer uma transição para outra coisa, nós estamos vivendo uma transmodernidade, um momento de crise da modernidade, mas sem que algo tenha a substituir. essa lógica, esse sistema de poder ajuda a explicar essa época que a gente vive. E também ajuda a explicar, isso aqui já é uma representação da proposta do Boaventura de Souza Santos para entender essa modernidade, embora o Boaventura tenha se atentado mais aos fatores raciais de gênero, mais recentemente na teoria dele. Quando ele formula essa proposta de interpretação da modernidade, que também vai ser interessante para a gente aqui, ele vai dizer que ela tem dois grandes pilares, um pilar regulatório, um pilar emancipatório, no regulatório estamos nós aqui, para mostrar como ele funciona, a gente trabalha nesta seara da regulação, e cada um com determinados princípios zoológicos. Então ele vai dizer, do ponto de vista regulatório, a modernidade se constitui a partir do princípio do Estado, articulado ao princípio de mercado, então há uma forma de organização do poder político, que passa por uma grande instituição, uma instituição que busca colonizar um grande território e tem uma exclusividade sobre esse território, que é a figura do Estado, ele se articula ao mercado, mas curiosamente, enquanto o Estado está geograficamente localizado, o mercado se mundializa, e um instrumentaliza o outro, Estado e mercado se instrumentalizam reciprocamente, embora um não tenha a perspectiva de limitação espacial, embora ele precise dela, porque reservas espaciais de mercado são importantes para o próprio mercado se desenvolver, ou seja, o Estado organiza o mercado, de alguma maneira, e há um outro princípio que está aqui em latência, que é o da comunidade que justifica. Por exemplo, o nosso constitucionalismo, tudo com até constituição moderna, em geral, traz que o poder humano do povo, a nossa diz isso. Então, há um princípio de comunidade e pressuposto que é um princípio que foi sendo esvaziado ao longo do tempo, mas que ainda está ali presente em uma latência, e essa latência pode, tanto representar uma comunidade meramente ficcional para justificar um sistema de poder e uma territorialização forçada no sentido de comunidade imaginada, para usar a expressão do Benedict Anderson, é dizer, nos reunimos em comunidades que não têm existência fática, mas que nos ligam a um arquétipo normativo que não tem correspondência ao que concretamente as pessoas realizam na sociedade de modo complexo, mas que são normatizadas dessa forma e nos colocam dentro de um campo de relações de poder submetidos, portanto, a essas relações de poder. Esses princípios estão articulados de modo muito tenso e aí é algo interessante dessa leitura do Aventura, que é sintética de algumas teorias, com um pilar de emancipação que vem capitaneado por o que ele chama de uma lógica estética expressiva da arte e literatura, ou seja, arte e literatura como elementos que nos permitem enxergar ou prospectar além do que está dado na realidade. Se a gente for pensar em termos de teoria da linguagem, é como se a poética pudesse ser aqui um representante dessa lógica estética expressiva, ou seja, enxergar nas palavras mais do que elas significam na cotidianidade, mas mostrar os potenciais futuros disso, ou os potenciais utópicos disso. Essa lógica de racionalidade também, e o Boventura coloca que a ciência e tecnologia como pilar de emancipação, não nos esqueçamos que sem ciência e tecnologia não teríamos tido as navegações, não teríamos descoberto muito antes de ter satélite que a Terra só poderia ser redonda observando o movimento dos astros. A gente não teria descoberto a coisa que para nós hoje é tão desejada, que é a vacina, não se fale outra coisa, pelo menos para quem acha que a Terra é redonda, a vacina é importante, isso vem dessa lógica emancipatória que a ciência tem, quer dizer, podemos ir além por meio da ciência, ou seja, há uma doença, mas não precisamos sucumbir a ela, para a nossa inteligência que a gente pode superá-la, e a racionalidade moral-prática da ética e do direito, curiosamente aqui colocado como elemento de emancipação por conta do fato de que nós defendemos a parte de uma lógica que pretende ser humanista e é a justiça, uma justiça que não passa a depender só da ordem cósmica, mas da nossa vontade deliberada de existência aqui na Terra. Esses campos sempre estiveram em tensão, segundo o Boaventura, numa teoria síntese, há outros autores que vão mostrar essas tensões nessa época que a gente vive, e aí, tratando dessas tensões e dessa questão espacial, eu posso chegar, então, à ideia de tratar aqui do chamado novo constitucionalismo, porque nele desemboca exatamente esses elementos tensos na modernidade, quando um conjunto de pessoas colocadas hierarquicamente na periferia do sistema mundo capitalista, sendo eles sindicalistas, sendo índios, sendo mulheres, sendo negros, ex-escravos, povos tradicionais, um conjunto de sujeitos, portanto, subalternos, conseguem se reunir em diferentes momentos da história, conseguem uma hegemonia política em dados momentos dessa história, e começam a fazer a afirmação de uma teoria de justiça, uma teoria normativa, de mutopia, de regulação do poder político, econômico, e depois, alguns deles, especificamente, conseguem afirmar constituições formais que abarcam esses conjuntos de propostas. E aqui, considerando essa tensão de regulação e emancipação, entra uma tensão que a gente chama de movimento constitucionalista herda nesse período. O constitucionalismo tem uma dimensão emancipatória muito interessante, é dizer, por meio de um sistema de controle do poder, nós conseguirmos fazer o controle do abuso perpetrado por algumas instituições, entre elas o Estado. Por outro lado, o próprio Estado tenta abarcar essa proposta tópica do constitucionalismo e fechá-la dentro da sua lógica e normatizar o constitucionalismo. Não, o constitucionalismo é o que o Estado diz que ele é. A teoria do poder constituinte, ela só é uma proposta teórica, arquetípica, mas o poder constituinte tem que funcionar de acordo com o que o Estado diz. Então, neste movimento da modernidade, dessas tensões, o próprio constitucionalismo se localiza nessas tensões. É dizer, se ele é um campo teórico e normativo de controle do poder político e legitimação do poder político, mas também de garantir de liberdades e direitos e prerrogativas, ele é um campo de intenção entre a normatização que as forças políticas modernas, entre elas Estado e mercado, fazem dessa potência constitucionalista, portanto, refreando essa potência constitucionalista, e a defesa exatamente dessa sua potência que é utópica, que é poética também, e que, portanto, visa um futuro possível, diferente do que a realidade está colocando. Então, um constitucionalista português, que é o Paulo Ferreira da Cunha, que vai mostrar que o constitucionalismo em sua raiz é utópico. E ser utópico significa que ele é geograficamente deslocalizado, ele é o não lugar, mas ele é o não lugar porque ele aponta para um futuro lugar possível. Então, ele é utópico no sentido geográfico, mas também temporal, porque ele aponta para um futuro, um futuro diferente. A utopia moderna que o colonizador tem é a utopia da liberdade do sujeito do risco. A utopia, que esse chamado novo constitucionalismo vai colocar, é a utopia que o Ramiro Ávila, que é um constitucionalista ecuatoriano, vai chamar de utopia andina. Essa utopia, a gente também pode compatibilizar com a utopia de liberdade dos antigos escravos que estavam no nosso continente. Basta a gente considerar que o Haiti teve uma revolução liderada por homens pretos, ex-escravos, alguns da época ainda eram escravos. Isso, em geral, não é mencionado na teoria constitucional. se é que esse chamado novo constitucionalismo pode contribuir com alguma coisa, é mostrar essa dimensão utópica do próprio constitucionalismo dentro do bojo de pensões internas da modernidade. E aí, em relação ao que é novo, e o novo como conceito temporal, é difícil hoje dizer o que demarca o novo constitucionalismo. Porque, quando isso chega, como uma onda, a partir dos anos 2000, no nosso continente, era muito claro. Bem, nós tivemos um processo na Venezuela que redundou uma constituição escrita, extremamente participativa, e esse era um gargalo no continente, ou seja, a população poder, de fato, participar das ações estatais. A própria Constituição Brasileira de 88, ela menciona isso, mas, muito poucas vezes, nós acionamos os institutos do referendo do plebiscito, que seriam aqueles mais participativos. Embora nós tenhamos, aqui no Brasil, algumas estruturas participativas, e principalmente no que diz respeito a órgãos ligados a direitos sociais, por exemplo, o Conselho de Saúde, o Conselho da Criança, mais recentemente, o Conselho de Previdência, mais recentemente, o Conselho de Mulher, etc., essas estruturas ainda são muito restritas. Então, de repente, neste continente, embora tínhamos algumas constituições com alguns elementos participativos, vem a Constituição da Venezuela e coloca um monte de instrumentos participativos, coloca eleição para juiz, que era um tabu aqui no nosso continente, coloca mandato para ministro da Suprema Corte, coloca a necessidade de que muitas coisas têm que passar por plebiscito, inclusive reformas constitucionais, ou seja, o Congresso não tem um poder de emenda pleno como o nosso Congresso tem, o Congresso precisa referendar a emenda constitucional junto à população, e depois dessa Constituição da Venezuela, nós temos 2008 e 2009, as Constituições de Bolívia e Equador, que também vêm com a pegada participativa, mas que agregam essa pegada participativa, que é uma demanda utópica da modernidade, ainda eurocêntrica, do sujeito individual poder participar da coisa pública, a pegada cultural, quer dizer, escrever artigos da Constituição em língua indígena, reconhecendo que esses chamados povos, agora não mais indígenas, mas originários, que eles próprios reconhecem assim, são sujeitos que criam institucionalidades políticas, inclusive criando tecnologia de gestão do poder político e territorial que passa pela defesa de um Estado plurinacional, em que os territórios com autonomia indígena passam a ter um poder constituinte, inclusive interno, que nem o restante do Estado poderia interferir ali. Então, a questão da autonomia territorial para esses povos é essencial, porque o que eles primeiro perderam com a chegada europeia foi exatamente o seu território. Os europeus queriam território porque eles queriam o controle da natureza para produzir mercadoria, porque eles tinham suas concorrências geopolíticas na em cima e a gente teve que sustentar isso aqui, aqui a partir da nossa localização. E junto com isso vai a cultura, vai conhecimento, vão outras coisas. Então, para esses povos, a questão do território é muito séria, tanto é, e aí eu queria até trazer uma outra imagem a respeito disso, no ano passado a gente teve um grande levante do Equador que começou com um aumento do preço do combustível, e isso virou um rebuliço, porque a questão do combustível depois foi reverberando em outras questões de crítica ao governo Lene Moreno, que é um governo de matriz neoliberal que está desconstituindo algumas conquistas históricas, e essa imagem que eu estou trazendo aqui é muito representativa disso, povos originários de vários cantos do Estado Equatoriano saíram literalmente a pé rumo à capital do país, Quito, em protesto, e depois eles ocuparam a sede do Congresso para impedir que esse aumento de preço de combustível e outras demandas viessem, mas o estopim foi o aumento do preço de combustível. Aí você fica perguntando, pô, mas por que o preço de combustível gera esse levante todo? Porque para eles a questão do deslocamento é o que permite com que eles se articulem, tenham seus mercados próprios, tenham autonomia de circulação no seu próprio território e possam manter a defesa, o aprofundamento da defesa da sua autonomia territorial, que ainda é um processo interditável, é um processo que ganha força com a Constituição Equatoriana de 2008, mas que ainda é incompleto, e é incompleto no sentido de que esse pretende reduzir os impactos dessa modernidade, colonialidade em torno desses povos. Mas o que nós temos aqui é uma grande novidade, povos originários ditando o ritmo, ditando pautas, editando conteúdo de Constituição, nós já não tínhamos tido este fenômeno especificamente. E isso vai nos mostrando alguns desses elementos do que seria chamado o novo constitucionalismo que a gente está colocando agora, a emergência dos povos indígenas, a colocação de institutos jurídicos novos, entre eles a questão do Estado plurinacional, alguns podem até objetar, mas você pega a Suíça, os cantões suíços têm autonomia, eles também têm práticas participativas, sim, mas os cantões suíços não estão fazendo uma luta anticolonial, eles não estão instrumentalizando uma constituição para essa luta anticolonial, então o que nós temos aqui é isso, constituições que buscam instrumentalizar lutas contra esse grande processo que tem mais de 500 anos de duração. Então a referência de opressão aqui, próxima, é, por exemplo, no caso venezuelano, o neoliberalismo e seus efeitos. No caso equatoriano e boliviano, é o neoliberalismo e seus efeitos que arrefecem, que intensificam processos outros de domínio que já vem acontecendo há mais de 500 anos. Então a referência de lutas espaço-tempo é um pouco diversa aqui. Agora, em termos de resistência, nós também podemos colocar e ir até questionando qual é o marco para dizer que esse constitucionalismo é novo. Nós temos um artigo específico que representa muito fortemente uma luta anticolonial lá no início do texto originário da Constituição Mexicana de 1917, o primeiro direito humano previsto na Constituição Mexicana de 1917 é o direito de não ser escravo. Isso é muito interessante. A Constituição Haitiana, aliás, o processo de Revolução Haitiana do início do século XIX, acho que o primeiro decênio do século XIX, também traz pautas contra a escravização e, obviamente, pautas que estavam sendo capitaneadas pelas pessoas negras de origem africana que estavam naquele território. Então, dizer onde é que está o novo velho constitucionalismo aí é uma questão de demarcação temporal que vai nos exigir certas escolhas políticas. Mas há práticas constitucionais de resistência a esse processo colonial há muito tempo no nosso continente. Digamos que, desde que chegou o primeiro espanhol no nosso continente, começa também um processo crítico de diálogo e resistência também com esses tropos. E isso vai criando uma espécie de arcabouço social, histórico, temporal, geográfico, que nos situam nesse contexto todo. Se a gente for pensar no que está acontecendo nos países de referência hoje, a gente pode dizer que esse novo constitucionalismo não está com nada, porque a Bolívia teve um golpe de Estado recente, o Equador degringolou, tanto é que, durante a pandemia, o Estado não conseguia garantir caixão e funeral para as pessoas. Tinha corpos de pessoas mortas nas ruas nas cidades equatorianas que não tinham onde colocar e não tinham serviço público organizado para dar conta disso. E a pergunta é, esse novo constitucionalismo entrou em colapso? Ou a gente avalia uma proposta como essa a partir do que os governos fizeram dela, ou a gente avalia a partir de outros elementos? O que é o constitucionalismo, portanto? É só a tecnologia de gestão presente ou ele também envolve outros elementos? Referencial teórico, referencial utópico, referencial institucional para que a gente possa pensar em horizontes possíveis, e que sejam mais vantajosos do que isso que a gente vive, e, obviamente, referenciais de resistência em relação a outros processos. Então, se eu considero que o constitucionalismo é muito mais do que o Estado fez dele, não só por conta do que está acontecendo na nossa década, mas por conta do que o constitucionalismo foi e se desenvolveu nos últimos anos, nos últimos 200, 300 anos, considero que o novo constitucionalismo latino-americano, embora alguns pretendam chamá-lo de constitucionalismo transformador ou constitucionalismo andino, ele ainda é algo que merece ser, que merece atenção, porque ele coloca na cena jurídico-política um conjunto de elementos que até então eram ignorados, inclusive ele nos permite recuperar a dimensão utópica do constitucionalismo que parecia perdida nos debates que o século 19 e 20 faz a respeito disso, e que agora estão sendo muito levados a sério. Inclusive, estar neste evento aqui, nessa época, é muito curioso, com uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que eu tive aí palestrantes antecessores que trouxeram vários desses elementos, talvez até com mais propriedade. Eu sei que o Fernando esteve aqui, com certeza, a forma como o Fernando traz a direção da natureza, que é uma forma extremamente apaixonada, é muito interessante para mostrar a força desses elementos utópicos. Inclusive, curiosamente, uma criação que está ali na construção do Equador hoje pode ser uma salvação normativa para o planeta, porque a atual pandemia e as possíveis, porque os cientistas já têm um monte de vírus esperando só o próximo trator derrubar um bioma específico para que ele se espalhe e a humanidade não tenha condição de resistir a eles. Pandemia, que a gente descobre que não é só pandemia, porque a antropologia médica nos ensina que os elementos sociais se articulam com os biológicos, isso vira uma sindemia, fazem com que a gente comece a ter que levar mais a sério essa tecnologia de gestão do poder, que não é só política, é política, econômica, de gênero, racial, etc., que são os direitos da natureza. Então, eu penso que esse novo condicionamento tem que ser levado a sério ainda. E para fazer um fechamento aqui que eu já falei demais, e onde é que entra a propriedade nisso? Bem, se fazer uma síntese muito apertada, o modelo de propriedade que a gente tem individual, com título, etc., estatal, é um modelo aí muito século XIX, do período em que o Estado vai liberando essas terras para o mercado e cria os devidos institutos para isso, porque até então todo esse intento colonizador, nessa lógica colonial moderna, era um intento, uma empresa de matriz estatal. Nos conflitos internos entre as elites, o Estado vai saindo de cena em relação ao domínio territorial e vai entrando o conjunto da burguesia, o empresariado, etc., era preciso garantir um instituto que desse certeza aos negócios desse pessoal. Mas tudo isso significou um conjunto de negatividades para usar aqui o que eu usei na dissertação que foi a Trívida do Dússio. Negatividades econômicas, porque eu excluo a maior parte das pessoas deste território, eu excluo, portanto, da natureza e da possibilidade de ter autoprodução da vida, cria um processo de urbanização e de palperização geograficamente localizado de um conjunto de sujeitos que não detêm meio de produção e ninguém explicou isso melhor que o Marx, vendo esse processo acontecer na Europa. Isso gera negatividades ecológicas, porque a propriedade se articula como um instrumento autorizador, dado o poder que o proprietário tem sobre aquela porção do seu território. de destruir os biomas que ali estão, e isso considerado em maior escala significa destruição de um conjunto de biomas, mas também destruição dos direitos das pessoas que estão nesses biomas. Então, a propriedade, numa leitura que agrega o fator racismo, ela é um instrumento de racismo ambiental, que é uma expressão também cunhada há não muito tempo, é dizer, é um instrumento para que povos inteiros tenham que suportar o peso do chamado desenvolvimento da modernidade, e povos que não se diferenciam da natureza, porque uma técnica da modernidade também foi fazer essa separação da natureza de forma abrupta e dizer, olha, a humanidade está de um lado, a natureza está de outro, o espaço e a natureza são vazios, não tem que ser considerados, e a normatividade também tem que desconsiderar isso. essa propriedade também, ela significa uma negatividade cultural, porque outros modos de se relacionar com o território são perdidos em prol de um modo muito simplificado, uma tecnologia muito simplificada de domínio territorial, e com os acréscimos teóricos da teoria decolonial, eu consigo dizer, eu já adiantei, a propriedade é um instrumento desse racismo histórico, colonial, ambiental, institucional, etc., ela também é um instrumento de domínio de gênero, porque é preciso considerar que a tecnologia alimentar dos povos originários era uma tecnologia desenvolvida eminentemente pelas mulheres desses povos originários, nós não teríamos milho, mandioca, um monte de outros alimentos como se fosse um trabalho feminino de seleção e produção, basta saber que vários povos indígenas do Brasil até hoje, eles têm uma divisão sexual do trabalho em que a agricultura compete às mulheres, não são todos os povos, porque eles são diversos internamente, mas historicamente a agricultura é uma atividade feminina e sendo atividade tão essencial, ela é uma atividade hierarquicamente, inclusive, muito valorizada nessas comunidades, que se não é o trabalho feminino, ninguém se alimenta e ninguém vive, inclusive, isso foi motivo de conflito com os colonizadores, porque os povos queriam colocar, os povos portugueses queriam colocar índio para fazer agricultura, isso não, essa função é fazer caça e governo, não é agricultura, vocês estão querendo mexer no nosso sistema aqui, isso foi motivo de conflito com os nossos colonizadores, claro, hoje a dinâmica muda um pouco, mas o sistema proprietário, a imposição de um sistema produtivo, que a propriedade acaba sendo um instrumento para garantir, monocultor, para atender demandas extraterritoriais, acaba sendo também um instrumento de controle dos corpos, dos saberes dessas mulheres, e aí é preciso registrar o que a USP publicou recentemente numa pesquisa que está sendo feita, ainda está em andamento, mas já tem resultados preliminares, sobre a composição genética da população brasileira, é muito sintomático que os genes de origem masculina sejam brancos e os genes de origem feminina sejam de mulheres negras e indígenas. De alguma maneira, o processo colonial pressupõe um controle muito rígido de corpos e uma espécie de estupro institucionalizado, coletivo, estatalizado, que garantiu a formação do povo brasileiro. Então, não é possível ser inocente em relação ao fato de que um instituto jurídico que parece neutro, ele tem uma relação, ele tem um lastro em outras relações sociais, inclusive de domínio de corpos. corpos e as devidas pressões sexuais que os corpos podem ter. Isso já seriam aquisições teóricas novas que não estão contempladas na dissertação defendida em 2012, que inclusive pretendo um dia, quem sabe, acho que depois do doutorado eu consigo fazer isso, fazer uma revisão da dissertação para publicar em livro. Na época eu não publiquei, a dissertação está no banco de teses, pública para quem quiser ler, e na revisão essas questões pretendem ser consideradas. E aí, para quem te possa ir para as perguntas, e por tudo isso que eu disse, esse novo constitucionalismo acaba ainda sendo uma teoria que compensa ser estudada, mas também um conjunto de práticas a ser observadas. Neste momento, o Chile está em processo constituinte, o Peru está discutindo muito seriamente um processo constituinte. Quais serão as pautas? Quais as finalidades desse processo? Quais os sujeitos que vão estar ali? é algo interessante de se observar, porque o que é esse conjunto teórico-normativo que tem desenvolvido, certamente estará colocado nesses processos constituintes que eles estão, e que inclusive podem nos ajudar no nosso, no nosso próprio constitucionalismo brasileiro. Porque a gente tem chaves teóricas muito interessantes para resolver problemas, mas a gente não aplica. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição, se eu faço uma chave hermenêutica, eu posso ampliar a sua incidência e ampliar o potencial que ele tem de proteger os nossos biomas, com uma chave que faz o quê? Transplanta o Instituto dos Direitos da Natureza para o Brasil fazendo uma leitura alternativa do 225, cunhado numa matriz não, é, burguê-cêntrica, eu não vou nem dizer antropocêntrica, né? O Emmanuel Levinasco, é economista, disse que a modernidade nunca foi antropocêntrica, ela foi mercadocêntrica, ela foi, ela teve outros centros que não o ser humano devidamente considerado em sua complexidade, né? Enfim, essas teorias e as práticas que estão vindo aí, elas ainda têm um potencial muito interessante e nos permite fazer uma outra leitura do que seria o constitucionalismo nessa leitura que nos chega aí das teorias de matriz eurocêntrica. Para começo de conversa é isso, eu tentei fazer uma síntese aqui de algumas coisas, espero ter contribuído e aguardo aí ansioso perguntas, porque o modo como a gente estuda isso é um, e o modo como as pessoas percebem e encaram esse movimento é muito diferente, né? Então, eu acho muito interessante esse diálogo para ver até que ponto também a gente não está falando bobagem e deixando de ver elementos necessários de serem vistos. Obrigado, gente. Estamos aí para o debate. Obrigado, Vitor. Foi exatamente como a gente pensava, uma fala extremamente enriquecedora e que contribui muito com o debate. E aí, Vitor, antes de abrir a palavra para as pessoas, eu queria fazer uma, duas colocações, né? São as três. uma, é interessante, né? dentro da teoria crítica, a gente costuma ver muito o direito como tudo menos emancipatório, né? E aí, quando a gente pega dentro do direito a partir de uma visão emancipatória, a primeira coisa que emancipatória, utópica, como você colocou, né? Eu colocaria normativa, mas normativa a partir dessa ideia de reconhecimento, né? Isso gera uma estranheza muito grande nos nossos interruptores, em especial nos interruptores dentro do campo crítico. Você vê e fala assim, não, o direito para mim, ele é emancipatório. Eu não falo, mas o direito é um instrumento burguês utilizado para manutenção e demoração e tal, isso que é lá, e tal. Então, assim, eu acho bem interessante quando você coloca essa dimensão. o direito de fato, assim, isso era o que eu vinha discutindo mais cedo na minha aula do mestrado, né? Essa dimensão, realmente, essa dimensão emancipatória do direito. E aí, Vitor, em relação a isso, eu queria que você explorasse um pouco mais essa relação do redor com a relação do direito, mas que tem sido um pressuposto, eu queria que você explorasse um pouco mais isso. Porque, por exemplo, quando eu falo a partir do O, a partir do de alguns outros autores, essa dimensão emancipatória do direito, o que eu estou querendo dizer? O que esses autores estão querendo dizer? Que esse direito é emancipatório a partir de uma medida em que ele nega, ele nega essa dimensão reificada do homem, ele nega essa ausência de reconhecimento do homem quanto sujeito igual, um sujeito igual à comunidade que se reconhece reciprocamente, né? Então, assim, o conceito de emancipação para ele não é um conceito transcendental, na verdade, é um conceito socialmente construído, por isso que eu posso falar de emancipação, porque é um conceito socialmente construído. Quer dizer, a ideia de emancipação está associada com a ideia de reconhecimento, reconhecimento de direitos fundamentais, né? Enfim, está associada a isso. Então, assim, quando o Boaventura fala de emancipação, o que o Boaventura, uma primeira pergunta, seria mais ou menos nesse sentido. O que o Boaventura está querendo dizer quando ele fala que o direito é emancipatório para ele? Uma segunda questão, então, seria, quando o Dúcio coloca, por exemplo, antes da modernidade o centro não estava na Europa. Aí, eu acho que é uma coisa que sempre já me gera estranheza, porque essa lógica de pensar o mundo a partir de centro-periferia, será que não é uma lógica muito já moderno-colonial e a gente fazer uma análise de um planeta anterior à modernidade-colonialidade, a partir desse olhar de centro-periferia, me sou um pouco anacrônico, entende? Então, uma segunda coisa seria essa. Uma outra coisa seria, o que é a sindemia? eu vou procurar no Google e coloca aí, o que seria a sua sindemia e como isso articula com o que você estava falando, essa relação com a natureza, enfim, e tal. E, por último, eu achei muito interessante a sua abordagem do novo constitucionalismo. Eu acho que esse novo constitucionalismo, ele é uma teoria, o novo constitucionalismo, ele é uma institucionalidade, eu acho que o novo constitucionalismo também é uma forma de diferenciar a subjetivação. Então, eu acho que é bem o que você trouxe mesmo, acho que esse novo constitucionalismo é tudo isso. Então, não é porque às vezes a gente defende uma teoria do novo constitucionalismo, mas que a gente não percebe as críticas em relação a determinada institucionalidade. E aí, Vitor, só em relação a isso, foi até uma coisa que eu tinha colocado em relação àquele evento que a gente participou lá e organizou com o Frank. Uma crítica que o Gargarelli já faz ao novo constitucionalismo é que o novo constitucionalismo não mexeu na casa de máquina da Constituição. Então, ele continua ainda com muita fé no presidencialismo, ele com uma centralidade muito maior, então, nesse sentido, ele traz essa dimensão patriarcal, tal, então, para você, esse novo constitucionalismo conseguiu mexer nessa casa de máquina da Constituição, conseguiu, quer dizer, porque aí você traz uma coisa que é muito interessante, que é essa ideia que não você traz o novo constitucionalismo, você destaca o Estado internacional, essa maior autonomia e tal, então, isso é mexer na casa de máquina da Constituição. então, assim, é isso, seriam as suas quatro perguntas aí, eu passo a falar, não sei se você quer responder isso, quer escutar mais, eu acho que a gente pode fazer uma rodada, se tiver mais algumas, e de repente até há questões complementares, não que essas aqui já não vão me dar um certo trabalho, são todas excelentes. Vamos lá, Priscila, estudantes. Então, Vitor, eu também tenho umas colocações que eu queria conversar com você, na verdade, eu queria ouvir sua opinião, sobre essa questão do novo constitucionalismo, esse texto do Gargaredia, que a gente, eu e a Eduarda, a gente lê, a gente também, assim, já faz uns dias que a gente, uns dias não, umas semanas que a gente está repercutindo esse texto, que deu uma provocada. Mas, assim, essa questão da, porque ele faz essa vinculação, ele coloca como um problema do novo constitucionalismo, essa impossibilidade que ele constata da não tomada da casa de máquinas, e aí ele comenta também que em determinado momento, quando a Constituição, ela se limita a reconhecer os direitos, a reconhecer os sujeitos, é como se ela fizesse, é como se fosse aquela política de pão e circo, né, que você, você reconhece o direito, mas você não viabiliza o exercício a partir do uso das instituições, né, então você só fala, olha, você está ali, mas você fica aí, você não faz mais do que existir, né, então isso é uma coisa assim que acaba deixando a gente um pouco, um pouco, né, reflexivo, né, sobre essas questões. E aí, quando você fala de emancipação, né, agora eu estou pegando a disciplina com o Zé, e ele está, a gente tem trabalhado a questão do constitucionalismo achado na rua, né, e que trabalha justamente, tem como eixo o direito como emancipação. E aí, eu fico pensando, né, uma das outras reflexões que também foram lançadas lá na aula, são os limites que é possível se emancipar utilizando o direito da maneira como está posta. Então, os povos originários, para que eles possam, para que eles se consigam fazer, ser ouvidos, eles precisam se inserir numa lógica de linguagem, né, e de conceitos jurídicos, para que eles possam se inserir nessa discussão. Então, não quer dizer que eles vão assimilar o conceito de propriedade privada como está posto, mas eles acabam tendo que trabalhar com essa ideia de propriedade, quando, na verdade, é, a ideia de propriedade, ela é basilar para as comunidades, das comunidades tradicionais, e que difere completamente dessa nossa estrutura civilística, né, então, eu fico pensando nos limites dessa emancipação, quando os nossos instrumentos são justamente os instrumentos de opressão, entende? Então, eu acho que, eu queria te ouvir um pouco, assim, a respeito disso, e também, e também, assim, pensar como que esse novo constitucionalismo, né, ele tem que romper com aquela tríade que o Boaventura traz, né, que é o colonialismo, capitalismo e patriarcado, e o tanto que isso é difícil, né, porque a gente está, a gente está nessas amarras, ela está dentro da gente, né, então, enfim, eu queria te ouvir. Muito bom, também vai dar trabalho. Não sei se tem mais alguma, mas tem que essas duas aqui já vão dar muita reflexão. quer falar, olha, a gente já tem algumas manifestações aqui, Vitor, Rayana, Rayana está apaixonada, o Igor, Sérgio, Roberta também, Roberta eu conheço já de longa data, sei da paixão dela também pelo Vitor, né, essa, essa, essa admiração que é de todo mundo aqui, né, que está acompanhando o teu trabalho, né, Vitor? Mas, enfim, parar de dar biscoito e bora lá. Me agradeço o carinho de sempre, de todos e todas aqui presentes, né, mas, inclusive, uma dimensão do novo constitucionalismo é a afetividade, até no Congresso da Rede a gente tenta valorizar muito isso. Às vezes a gente se perde no meio do caminho, o Congresso não rola, assim, no ritmo, é capitalista em termos de horário, mas a gente acabou criando um grupo que tenta trabalhar a partir de princípios não estritamente mercadológicos dentro da academia, e olha que isso é uma missão e tanto, né, a academia está cada vez mais mercadológica. É, tentar trazer a ideia do bem viver, nem tinha tempo de falar, né, durante a primeira parte da exposição sobre esse princípio, né, que é uma utopia também, né, é uma utopia, enfim, não sabemos exatamente todos os índios termos em que ela se coloca, mas os povos tentam mostrar isso nas suas práticas cotidianas, às vezes, é trabalhar em conjunto, é ter um ritmo de vida diferente, que não é esse ritmo industrial, né, respeitar os ciclos da natureza que a gente não respeita, a gente quer comer pamonho o ano inteiro em Goiânia e Goiás, porque, e diz, a terra tem que produzir milho o ano inteiro, mas não é assim que funciona, né, os indígenas, sabe, eu tenho a época certa para comer pamonho, porque é a época que dá para produzir, e a gente não quer respeitar isso, a nossa sociedade foi feita desconsiderando, né, esses ciclos da natureza, é como um todo, inclusive o livro que você está lendo, viu, Priscila, ele fala disso, né, do fato de como as mulheres são conectadas a esses ciclos da natureza, eu acho muito interessante isso, a mulher selvagem é isso, recuperar a mulher selvagem é também recuperar essa nossa vinculação humana com a natureza, né, pois bem, mas aí começando as respostas às difíceis e provocadoras perguntas, eu sei que o nosso tempo ele está um teto das 16, né, então vamos lá. Sobre a questão do Eduardo sobre Boaventura, e isso já se vincula também à perspectiva de direito achado na roupa, que é um diálogo muito forte entre o Zé Geraldo e o Boaventura e entre essas escolas, né, a escola de Coimbra, de Sociologia, que segue o legado aí do Boaventura, e a escola aqui de Brasília, que segue o legado do Lira Filho. Penso eu que são duas grandes escolas que, enfim, são crias da teoria crítica, né, teoria crítica desenvolvida na Europa, no qual todos nós vivemos de alguma maneira, mas que têm inconfessados elementos ou uma inconfessada herança hegeliana em sua composição. Se você lê o Lira Filho não exatamente começando pela obra dele, que todo mundo lê primeiro, e eu acho uma tragédia, porque a gente não entende aquilo direito, que é o que é direito, né, seria bom ler outras coisas do Lira Filho antes, entre elas, Calma e Amigo, Diálogos com Marcos sobre Direito, O próprio Direito do Capital e o Direito do Trabalho, Coisas Mestruas do Direito do Trabalho. Tem um outro agora que me fugiu o nome, mas o Lira Filho é extremamente hegeliano, e um elemento do hegelianismo é exatamente esse elemento de uma, de um movimento linear histórico que vai nos levar a um patamar superior em termos de história humana. Esse patamar não que é muito claro, então tem uma escatologia hegeliana aí nessa concepção, e que o Lira Filho também bebe muito dela, né, ele traz essa empolgação, é dizer, o ainda não pode um dia ser, né, então há um elemento utópico nessa teoria que é muito forte, e que bom que tem isso lá, porque isso permite que a gente recupere esse elemento utópico também ali, inclusive para instrumentalizar as outras utopias que estão sendo construídas a partir de outras lógicas culturais, mas eles têm esse elemento. E claro, nesse aspecto, o que é emancipação, ele não é delineado em linhas muito claras, mas aparecem como um elemento lógico escatológico para dizer há algo almejado que ainda não é, mas pode ser, dizer, o que é não é o todo possível, por trás do que é ou o que é, ele se constitui logicamente junto com o que pode ser ou com o que deve ser, mas muito mais com a dimensão do que pode ser, né. Tem um autor da teoria crítica que agora me fugiu o nome que tenta trabalhar muito bem essa ideia do ainda não como algo essencial para toda a teoria crítica, né. Quer dizer, a realidade como ele está não é o todo possível, há muita realidade que pode ser, logicamente, há sistemas externos a isso, embora nos sistemas hegelianos ainda esteja todo dentro da lógica da totalidade, né. Quer dizer, ou ainda não está dentro da lógica da totalidade. O Dússio, por exemplo, tenta dar um salto qualitativo em relação a essa herança e aí nisso eu diferencio muito fortemente o Dússio do Boaventura e da própria tradição liriana, que o Dússio considera que por trás, né, quer dizer, concorre com o sistema de totalidade ou outras totalidades, externalidades nesse sistema. Então, do ponto de vista lógico, o ponto de partida ético, crítico, político, filosófico é o outro que está fora desse nosso sistema. E a partir do outro que podem vir ideias de libertação. Ele diz, a emancipação nada mais é do que um movimento é alterações dentro de uma lógica de totalidade. A libertação já é um movimento de mudança a partir do que está fora do sistema que hoje nos oprime, no qual estamos inseridos. Então, do ponto de vista lógico, eu veria as diferenças nessas teorias aí, mas vejo esses autores meio que amarrados numa espécie de armadilha interna dada pelo hegelianismo. E aí, particularmente, acho que o Dússio consegue dar um suporte muito bom para que essas armadilhas do hegelianismo possam ser superadas. Mas dentro do sistema filosófico que está pressuposto ali, eu vejo problemas. Enfim, dentro desse horizonte cultural deles, eu vejo problemas. Agora, eu ia fazer um link agora, me fugiu, mas, enfim, vou dar um pulo aqui já para a parte de outra pergunta que eu acho que o link vai voltar. Lembrei. Lembrei o que eu ia falar e já vou projetar o que eu ia querer dizer aqui. Tem um outro autor que eu ando redescobrindo, eu tinha lido há muito tempo, depois eu me perdi dele, agora estou recuperando, que é o Herrera Flores. E nessa figura aqui, o Herrera Flores, ele tenta mostrar para a gente uma concepção complexa de direitos humanos e que ajuda muito a situar esse movimento do novo constitucionalismo. Quer dizer, bem, como é que a gente vai querer emancipar a partir dessa estrutura institucional que a gente olha para ela e só vê instrumentos de colonização e opressão? Como isso é possível? Do ponto de vista lógico, isso pode ser, inclusive, um grande paradoxo. agora, do ponto de vista histórico, nós percebemos aí um conjunto de ações, reações, um conjunto de lutas políticas, ou seja, processos de constituição dos direitos humanos enquanto mecanismo de garantia de dignidade, enquanto mecanismo de garantia de bens sociais relevantes para que nós tenhamos aí uma vida completa, para pegar a linguagem dos indígenas da América do Sul, do bem viver. Então, enxergando isso como processos, e isso é muito certo também na teoria do Lira Filho, e aqui eles se aproximam, a dizer, a gente precisa historicizar os fenômenos, contextualizá-los no tempo, mas também contextualizá-los no espaço. Então, no bojo desses processos, os sujeitos fazem escolhas, ou seja, há estruturas sociais opressivas, mas dentro dessas estruturas os sujeitos se movem. E aí, o Herrera traz aqui as categorias do Gurdier para dizer, há um conjunto de disposições na sociedade, mas o sujeito, aliás, de posições na sociedade, mas o sujeito se dispõe, eles se movimentam nisso. Então, para essa abordagem que ele tenta trazer, e aí eu acho que o Herrera faz isso muito bem, até melhor que o próprio Boaventura, até melhor que o Herrera Filho, nessa concepção complexa é preciso considerar que os sujeitos têm a possibilidade de se mover. Alguns outros autores vão chamar isso de agência. E aí, numa época dada, diante da impossibilidade de a gente fazer uma revolução completa, mudar as instituições como um todo, constituir, em corpo presente as utopias que nós temos, vão se fazendo arranjos nessa estrutura, vão se forçando aberturas de gretas, de fissuras, de poros nessas estruturas. O Herrera Filho fala muito nos poros, a Caterina Walsh fala das gretas, dos rasgos, das aberturas, são as mesmas aberturas que permitem que uma flor possa nascer num bloco de concreto. Então, a gente podia explodir o bloco de concreto, mas em alguns contextos não dá. Então, as pessoas vão se organizando e nessa proposta aqui é possível tentar um instrumento de análise que mostre essa possibilidade de os sujeitos terem agência, terem disposições, se movimentarem com as ferramentas históricas disponíveis, com as ferramentas teóricas e deativas filosóficas disponíveis para que esse movimento possa se concretizar. E aí eu já tento responder a pergunta que a Priscila coloca. Até que ponto isso é emancipatório? Bem, ele é emancipatório enquanto ele ainda puder ser um referencial de utopia. Porque se a gente começa a fazer o estudo do novo constitucionalismo do jeito que a gente estuda o direito constitucional, a utopia morreu. Quer dizer, o princípio tal vai dizer que o juiz decidiu bem se ele aplicou o princípio e o artigo tal de acordo com o precedente X. E a gente ficar preocupado com a atual composição da corte constitucional do Equador em relação ao tema específico. Perdendo essa dimensão da utopia e ficarmos limitados ao que é e tentar fazer arranjos internos dentro dessa lógica já estabelecida sem considerar a possibilidade do ainda não, do que ainda pode ser, do que está além dessa estrutura de totalidade. Então, enquanto dimensão utópica, a ferramenta é ainda interessante. Tão interessante que está forçando escolas já consolidadas a mudarem, inclusive, as suas estratégias discursivas, que também fazem parte dessa complexidade dos direitos humanos, os discursos que nós constitucimos em torno deles. Então, se o direito achado na rua teve que se adaptar para constitucionalismo achado na rua, com uma claríssima referência a esses movimentos aqui latino-americanos. Eu também fui aluno do Zé e comecei a provocar. Eu falei, Zé, vamos fazer uma leitura decolonial do Lira Filho, que eu acho que isso dá um caldo, viu? Vamos descolonizar o Lira Filho, ou, de repente, descobrir o que já tinha de decolonial nele que a gente não conseguia enxergar. Porque fazer o que ele fez no período em que ele fez, nas condições em que ele estava, foi um trabalho teórico invejável, que a gente precisa recuperar autores como ele e nos colocarmos na cena político-jurídica com a postura que o Lira Filho teve no tempo em que ele viveu com as condições dadas naquele momento. Mas essa dimensão da utopia pode garantir que a gente consiga mexer na tal da sala de máquinas. E aí, o Gargarela, ele tem esse texto e é muito curioso, o Gargarela, ele tem uma postura mesmo, muito, muito, ele é um crítico muito contundente, né, em relação ao que ele fala. Ele diz, ó, de fato, essas condições não mexeram. O que a gente ainda tem? Divisão de funções de poderes mais ou menos parecido com o modo clássico. Embora na Venezuela a gente tenha um tal de um poder popular que é anunciado com uma força muito grande, mas que se parece muito com o Ministério Público brasileiro, né? Ele é anunciado com a possibilidade de uma grande assembleia da nação para poder resolver tudo, mas ele acaba virando uma espécie de Ministério Público deles lá. Tem muita semelhança. Você pega o texto do Constituto da Venezuela, você está vendo o Ministério Público brasileiro ali sendo chamado de poder popular. E tem o poder eleitoral que tem uma autonomia em relação aos demais para poder fazer essa eleição dentro do judiciário, do executivo e do legislativo, com essa ênfase nos mandatos do judiciário lá que eles têm. Também não é uma novidade histórica, outros países têm mandato de juiz, mas na América Latina isso mexeu em uma estrutura encastelada que era um judiciário oligárquico encrustado nas estruturas estatais. Mas aí não mexeu muito. Agora, se o Gargarela vai além daquilo que o constitucionalismo lê classicamente, ou seja, a estrutura do Estado e vai para a estrutura do direito, eu acho que faltou isso no texto dele, ele poderia ter visto outras coisas, né? Por exemplo, na minha dissertação, humildemente, eu tentei ver o seguinte, quando a Constituição da Bolívia diz que os bens naturais são de domínio do povo boliviano, esse conjunto de palavras traz para nós uma mudança em termos de instituto que é muito séria, quer dizer, os recursos naturais não são do Estado, porque classicamente é isso, o Estado passa a ser um titular universal, um metafísico desses bens, e a ele compete fazer a privatização disso por meio dos seus instrumentos normativos. Então, solo e subsolo, tudo no domínio do Estado. Na Bolívia, solo e subsolo e espaço aéreos são do povo boliviano. Sendo o povo boliviano e o povo boliviano agindo como filhos de Pachamama, eles precisam considerar que eles são filhos de Pachamama para decidir e eles têm que decidir sobre a destinação desses recursos. Não é o Estado, por meio de lei, que vai fazer a privatização do recurso natural. Não é o Estado que tem que fazer a outorga de recurso hídrico, de recurso mineral. O povo tem que decidir. Na prática, isso não está acontecendo, porque o Executivo ainda tem que manter isso na mão, inclusive, isso foi motivo de muito desgaste para o Evo Moraes. Mas, se a gente levar a Constituição Boliviana a sério, uma outorga de recurso mineral, de recurso hídrico ou outros recursos naturais tem que passar por consulta prévia, quer dizer, aplicar o Instituto da OIT aqui. Direito de consulta tem que ser aplicado para todo o uso territorial, seja ele de subsolo, de solo ou de altitude, de espaço aéreo. Isso muda muita coisa, quer dizer, esses povos têm um domínio pleno sobre o território. se a gente aplica esse artigo da Constituição combinando com o resto da Constituição que tem esse espírito de dar a esses povos autonomia. Será mesmo que isso não alterou a sala de máquinas da Constituição? Eu perguntaria isso ao Gargarela, me parece que há mudanças aí. Uma crítica que o Gargarela faz é o que ele chama de hiperpresidencialismo também. E, de fato, essas condições na sua engenharia garantam ao Executivo muita força. E como é que eu entendo isso? É só do ponto de vista lógico-teórico? É um caminho, mas eu também posso entender isso do ponto de vista histórico. A América, e essa chamada América Latina, hierarquicamente colocada como subalterna, ela, historicamente, viu o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento. Quer dizer, já que nós somos subdesenvolvidos, a gente precisa acelerar o nosso desenvolvimento para chegar ao nível dos nossos colonizadores. E, para que eu acelere isso, eu não posso dar o tempo do legislativo, da discussão coletiva, eu preciso garantir que alguma coisa seja feita. Então, os poderes executivos na América Latina, por conta dessa visão desenvolvimentista, eles sempre foram muito fortalecidos. Então, o Brasil, a partir do momento que a gente começa políticas de desenvolvimento, a gente tem Executivo forte. Ao ponto de a gente ter derrubado a República do Café com Leite para garantir substância de importações, aceleração da industrialização. O governo Lula e Dilma, do mesmo jeito, o PAC pressupôs o superfortalecimento do Executivo, deu no que deu, alianças com o Congresso, para pautar o Congresso, não o inverso, porque uma democracia e tal como a gente está no liberalismo, o Congresso tinha que pautar o Executivo. Aqui a gente inverteu essa lógica há muito tempo. Então, acho que tem historicamente esse elemento também. Quer dizer, como é que a gente vai acelerar os processos que a gente está querendo, que são sempre muito urgentes, se a gente for deliberar sobre tudo? Então, vamos colocar no Executivo as ferramentas. Isso gera, obviamente, um gargalo na sala de máquinas, então, de fato, Priscila, as instituições não estão prontas para esse conjunto anunciado de direitos. O Ramiro Ávila do Equador tem um texto belíssimo sobre isso, agora não vou me lembrar o título, mas eu tenho ele escaneado, de repente eu mando para vocês se o quarenta dos estudantes, em que ele vai mostrar isso. As políticas de direitos têm que ser compatibilizadas com as políticas institucionais. E o que é instituição? A instituição não é só o que a norma diz que a instituição é, mas a operacionalização concreta, ou seja, a conversão de institutos em estrutura, prédio, servidor público, ferramenta, ou seja, o espaço tem que ser transformado porque as relações de poder se expressam no espaço. Aí o Ramiro Ávila vai buscar lá no Foucault alguns elementos dessa teoria para mostrar que as relações de poder se ocultam também no espaço. Então, se eu anuncio direitos, mas não cria hospital, escola, conte, estrada, não subsidia o combustível como acontece no Equador, não contrata servidor público para as coisas acontecerem ou não distribua funções públicas entre a população, que é uma coisa que a Venezuela tem, então, por exemplo, as farmácias populares são geridas pelas comunidades, não é pelo Estado. O Estado compartilha o gerenciamento de serviços públicos com as associações de bairro. Então, se eu não crie essas estruturas institucionais que alteram o espaço, eu não altero as relações de poder, porque o espaço é extremamente presente nessas relações. Então, existe um gargalo muito claro nisso aí, não só nesses países, mas no nosso aqui também. Você pega os direitos sociais do Brasil, eles não se realizam, mas por quê? Não tem estrutura, gente. Serviços muito básicos não tem estrutura para garantir, não tem postinho de saúde para qualquer lugar, não tem escola, não tem universidade para qualquer lugar, não tem o aparato físico, que garante os fixos espaciais para que os fluxos humanos possam se realizar. O que mais que tinha aqui de pergunta? Sobre a tríade do Boaventura, eu tinha falado da concepção de emancipação, e de fato, quando ele coloca colonialismo, capitalismo patriarcado, os autores aqui da periferia, eles vão dizer que Boaventura você está se esquecendo de um fator que é essencial, sem o qual não existia modernidade, que é o racismo. São esses autores da periferia que estão cobrando do Boaventura, ele já está começando a falar nisso nos últimos anos, ele já está começando a reformular teorias para incluir esse elemento, que é uma tecnologia que, de acordo com alguns autores, o que Rando vai beber nessa fonte, quer dizer, a tecnologia racial, ela nasce a partir de uma outra tecnologia já existente, de diferenciação fenotípica entre homens e mulheres. muito claramente os corpos de homens e mulheres são biologicamente diferentes. Isso se torna um motivo um instrumento espacial visível para que eu crie uma tecnologia social de controle. Então, eu uso o argumento biológico para justificar uma relação social de controle, a partir desse elemento visível, uma tecnologia muito simples, se eu estou vendo isso, eu consigo criar um sistema de controle fácil, porque eu estou vendo isso, né? Essa tecnologia depois é transplantada para que eu comece a separar pessoas, não só pela a diferenciação biológica masculina e feminina, mas por cor, por expressões faciais, rosto, etc. E isso permite com que eu separe o branco europeu das pessoas de cor. E aí, no pacote da cor, entra africano, entra indígena, entra os tais amarelos, que eu acho um nome horroroso, nunca vi uma pessoa amarela na minha vida, não sei quando ela está muito anêmica, mas é um nome que foi dado a essas pessoas que, embora brancas, não são europeias em sua constituição fenotípica. Então, transplanta-se uma tecnologia de controle a princípio de gênero para um controle geral da humanidade a partir do fator racial. E hoje, esse fator racial está bem identificado, principalmente na sociedade brasileira. E no Brasil, hoje, há um levante da população negra que, obviamente, tem que ser compatibilizado com a necessidade de também enxergar racismo no que diz respeito ao tratamento dos pardos e considerando que dentro dos pardos, entre os indígenas. a pauta racial precisa chegar nesse aspecto de identificar que há racismo contra os povos indígenas muito fortemente e que, portanto, que eles sofrem também um elemento desse racismo, que junto com o pacote de controle corporal controla a cultura, os conhecimentos e todo o pacote de tragédias da modernidade. O governo, portanto, se esqueceu desse elemento. E, por fim, Eduardo, a questão da sindemia é uma descoberta recente. O farol acendeu para essa questão com a publicação de uma revista da área de saúde, isso deve ter sido, se não foi agosto, foi setembro, e aí a BBC de Londres repercutiu o editorial, o editor da revista escreveu um artigo pequenininho, um textinho de apresentação de um volume, citando a obra de um antropólogo médico que estudou a AIDS na África e ele começa a mostrar que a AIDS não era um problema só virótico, era um problema social, então ele lança as bases na concepção biosocial de saúde e doença, mostrando a interação dos fatores sociais com os fatores biológicos. E aí o editor da revista vai apontar que o que nós estamos vivendo não é uma simples pandemia do ponto de vista de distribuição espacial global do agente biológico, mas é uma sindemia porque a gravidade da expansão territorial desse agente biológico é combinada com os fatores sociais, então a população pobre, racializada, sem acesso a serviços públicos, sem acesso a direitos sociais é a que mais morre, a que tem mais sequelas à doença, portanto o vírus não tem nada de democrático e ele não é só um vírus, ele é um agente combinado com outros fatores pré-existentes. E o antropólogo que lança esse termo chama esse sindemia no sentido de que é uma pandemia misturada a elementos de uma sinergia mais global, que é também social, daí esse neologismo sindemia ter surgido daí. Eu não me lembro agora de cabeça o nome do antropólogo, mas o texto em que ele formula isso é um texto, eu baixei agora esses dias, dez páginas em inglês, não li todo ele em inglês ainda não, eu fui lendo as versões, mas do que eu já consegui olhar, é um texto tranquilo de ser compreendido, mas é um conceito novo, a gente está destrinchando esse conceito por agora, mas eu sei que no Brasil depois eu procurei, já tem algumas dissertações que usam isso, mas o boom global da expressão ele veio agora em meses extremamente próximos, por conta da necessidade de a gente entender por que diabos, por exemplo, o vírus chega no Brasil com quem tem grana, está viajando para a Europa, mas a primeira pessoa que morre, que se constata que morreu disso foi uma empregada doméstica negra, tem alguma coisa aí que é mais do que apenas uma questão biológica, e esse conceito acaba sendo interessante, e aí, obviamente, ele pode nos mostrar que esses fatores que são sociais, eles também são ecológicos, não só no sentido estritamente biológico, mas das nossas relações sociais com a natureza, o desrespeito com a natureza, eu acho que um bioma é só um conjunto de árvores animais, eu posso passar o trator em cima disso, não vai acontecer nada? Não, a natureza sempre dá um drible, existem um monte de seres invisíveis ali e que são muito mais poderosos do que nós, então a nossa arrogância moderna, colonial em torno da natureza, ela precisa ser contida, e a gente precisa olhar de volta para esse meio com um olhar de muito mais respeito, diante da nossa profunda insignificância em relação a ela, pensar que um ser que nem considerado vivo pela biologia, que é um vírus, está deixando a humanidade nessa situação de medo, de aprofundamento, de desigualdades, de morte, concretamente, com muita gente morrendo por conta disso, ou de compatibilização do vírus com outras coisas, morrendo gente também por conta disso, então recuperar esse respeito que os povos originários têm com a natureza, entendendo que ela sim tem bastante poder, e não nós, humanos, com a nossa pretensão de dominá-la. O Engels, embora europeu, ele diz que o ser humano é aquela parte da natureza em que ela toma consciência de si própria, e ao tomar consciência ela também se vinga, e eu acho que a gente está vivendo essa vingança da natureza nesse momento. Enfim, acho que as primeiras questões e as respostas que eu teria são essas, não sei se tem outras perguntas. Ótimo, Vitor, a gente já está chegando no nosso limite aqui, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para a feita, se não tiver um monte de comentário aqui, né, é... Estou lendo aqui o chat também. Eu queria fazer uma pergunta, uma atualização. Vai lá, José. Vitor, como é que está a rede? Porque a o movimento teórico se organiza pela rede, com os encontros, como é que está aí? está fortalecido, pessoal, esse ano, acho que, obviamente, ninguém conseguiu se encontrar presencialmente, mas como é que está essa mobilização de pessoas para pensar esse movimento, para pensar essas teorias? Que você, até onde eu sabia, era o secretário-geral, comandava aquela rede lá com mãos de ferro, organizava aquilo lá tudo direitinho. Bem, de fato, eu fui o primeiro secretário-geral da rede, né, inclusive a estrutura, a sala de máquinas dela foi feita no meu humilde computador, né? Cara, não criei nada, só ajudei a dar uma estruturazinha para aquilo, porque a burocracia é algo que eu e o Rogério já não temos muito medo dela, né, Rogério? E burocracia no sentido positivo, ou seja, organizar a casa para as coisas fluírem. A rede está viva, ela acabou de fazer o congresso, foi semana passada, o congresso inteiramente virtual, inclusive que durou uma semana, foi de segunda a sábado, presencialmente a gente nunca fez um congresso desse tamanho, e ela está vivíssima. Eu identifico particularmente um problema que é o fato de que ela acabou se limitando ao ambiente acadêmico. No início, a proposta da rede era que nós tivéssemos um diálogo, não só de quem estava na academia, não só de quem estava no sistema de justiça, considerando a judiciária, MP, polícias, outras instituições estatais, mas também com os próprios movimentos sociais, até porque isso que a gente estuda não nasceu da cabeça de jurista, nasceu da articulação teórica entre juristas engajados e movimentos sociais querendo mudar as coisas. Tanto é que, por exemplo, nesses movimentos constituintes, curiosamente, convocaram uma equipe de consultores, professores na Espanha, para ajudarem a dar a formatação formal de constituição para que esses documentos pudessem se reconhecer na comunidade internacional como tal. Isso não foi muito tranquilo. Na Bolívia, por exemplo, o professor Rubem Dalmal cita que algumas constituintes indígenas, mulheres, não conversavam com eles, tinham um pé atrás enorme. Como assim, um branco colonizador vem dizer o que eu tenho que escrever na minha Constituição, isso não é muito tranquilo. Mas, fluiu esse diálogo, esse contato crítico com o constitutivo da rede, aliás, das Constituições, esses juristas também se empenharam em formar um campo teórico de outros juristas para dar um suporte e desenvolver questões. A rede nasce disso, ela nasce fora do Brasil e o Brasil se agrega hoje como o maior capítulo. A gente acaba tendo o maior número de membros e a rede vai se enraizando, ela não tem uma organização muito centralizada, nas ações que os sujeitos vão fazendo nos seus estados, nos seus programas, mas eu acho que ela já está muito fechada no âmbito da pós-graduação. Há algumas razões para isso, ela tinha já, né, intenções acadêmicas, mas o financiamento do Congresso acabou vindo por conta dos órgãos de fomento acadêmico, né, e acabou que isso nos exigiu seguir um pouco as regras do funcionamento acadêmico e o evento foi se fechando muito na academia. Isso deu uma melhorada, nesse Congresso que foi agora virtual, mas a academia tem acesso, eu acho, e a gente precisa ter essa maior abertura, tanto é que, por exemplo, a gente passou por um impeachment no Brasil muito sério, a gente está vivendo questões constitucionais muito sérias no Brasil e a rede não está aparecendo como um sujeito que, na cena pública, seja convocado a se manifestar. Claro, a rede não é um partido, é muito difícil delegar para um ou dois membros isso, mas ela não aparece, os sujeitos que se manifestam em relação a esses eventos não colocam lá a rede para o Congresso Democrático como parte do seu currículo, muito pelo contrário. Hoje, a AJD acaba tendo muito mais inserção do que a própria rede. Isso mostra um hiato de comunicação com movimentos sociais, quando me parece que a rede tem respostas teóricas muito mais interessantes do que outros grupos em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje. Inclusive, antes do golpe, já existiam reflexões feitas sobre guerra híbrida, sobre o caráter colonial desses golpes na América Latina que não começaram em 2015, no Brasil, já haviam de mais tempo, parece que é uma história de golpes no continente. A juridicidade latino-americana é muito mais simbólica do que efetiva. Então, tem razões histórico-coloniais para isso ser assim. Mas a rede está fluindo. Ano que vem, o Congresso é em Salvador e a gente espera que ele seja presencial, de fato. Estamos tentando aí, eu não participei dessa reunião especificamente, porque a semana passada foi caótica para mim, mas está se tentando uma estrutura de gestão diferente para ver se as coisas dão uma fluida melhor e que esse diálogo para além da rede possa acontecer. mas ela está bem ativa, o site continua, condicionalismo-democrático.direito.fg.br, porque na época cada gestão ajudou com uma coisa, a UFG ajudou, entre outras coisas, com um espaço para o site. A inscrição na rede é gratuita, é simples, você coloca seu nome ali, você já entra, já cai na rede, passa a receber algumas comunicações. A comunicação desafio, porque um monte de acadêmico que não domina tecnologia, sem dinheiro para pagar um serviço de TI, acaba não conseguindo se comunicar direito com as pessoas, mas as coisas estão acontecendo, apesar das dificuldades, o congresso da rede hoje é, sem dúvida, o maior congresso de direito constitucional do Brasil, isso é um motivo de orgulho, e é um evento grande que vem com uma matriz de pensamento completamente diferente, completamente crítica em relação aos demais eventos dessa natureza. Alguns olham para a rede como um grande patinho feio, enquanto estiver assim, está bom, sinal de que a gente não foi tão enquadrado. Muito obrigado. Está sem áudio, Eduardo. Só colocando que o pessoal elogiando aqui, a Cindy, agradecendo, a Rayana, a Anamélia, a Anamélia fez uma pergunta. Ah, foi? Foi, ela pediu para o Vitor comentar sobre o plebiscito do Chile. Ah, tá. Certo, eu acho que não tem outras perguntas, mas eu estou vendo que a Rayana, que já fez biologia, situou aqui a sindemia como um conceito da década de 90. É um artigo que o... Eu sei que o sobrenome do cara é Singer. Escreve sobre isso, eu consegui traficá-lo na internet, porque ele está em uma revista paga. Mas ainda bem que tem o copyleft, as pessoas publicaram o PDF em versão copyleft para que as pessoas possam ter acesso. Então, assim, eu acho que é compatível com o novo constitucionalismo a defesa do open knowledge, ou seja, o conhecimento tem que estar em plataformas acessíveis. Sobre a questão do Chile, de fato, eles estão em um processo constituinte que já começa com algumas polêmicas. Primeiro, porque eles tentaram fazer. E aí, sempre tem o problema do que é o poder constituinte. Em teoria, ele é muito bonito, mas como operacionalizar? Quem tem poder para convocar o poder constituinte? Se você tem poder para convocar o poder constituinte, você tem mais poder que o próprio constituinte. Então, a gente sempre fica girando em círculo em relação a isso. No caso venezuelano, o Congresso aprova um conjunto de medidas e há um plebiscito consultando sobre aquelas medidas. Então, foi o Congresso que convoca e o plebiscito aprova essa convocação e alguns termos foram votados nesse plebiscito. Dentre os termos votados, existe uma Constituição paritária da Assembleia. Então, tem representações de gênero e de etnias dentro dessa futura Assembleia Constituinte. Há uma questão que ainda está muito polêmica ali, que é o fato de que esse documento de convocação da Constituinte tem uma cláusula limitadora em relação a elementos estruturais do Estado chileno. Então, é como se a próxima Constituição não pudesse mexer nisso, porque o ato que convocou e o referendo que aprovou estabeleceram que esses elementos não poderiam ser mexidos. Bem, isso soa estranho para a nossa teoria constitucional, que diz que o poder Constituinte pode tudo. Então, se a Assembleia Constituinte é o momento de organização do tal do poder Constituinte, ela não poderia ser pré-limitada por um outro poder que não tivesse a natureza Constituinte. Então, assim, há pessoas que dizem, bem, para a legitimidade do documento seria importante manter essa cláusula, e outros dizem, olha, isso foi aprovado agora, porque com a Assembleia instalada, a Assembleia passa a ter a total prerrogativa, inclusive, de derrubar esse limitador. Mas, o simples fato de que essa Assembleia terá uma composição com representações identitárias, já é uma novidade histórica muito interessante, porque isso não aconteceu em anos anteriores, né? Mesmo as Assembleias de Bolívia e Equador não tinham isso no ato convocatório, elas tinham representantes, principalmente, de povos indígenas, porque esses povos se organizaram, se articularam com o sindicato, se articularam com outros partidos, para conseguirem eleger os seus representantes nas constituintes. Mas o ato convocatório já estabelecer essas cotas, isso é histórico, é muito interessante. E isso, obviamente, reconhece algo que é efetivamente constituinte, que é o poder de insurgência popular, né? Assim, o que está acontecendo agora é fruto de, pelo menos, dois, três anos de protestos pretéritos que foram devidamente noticiados, né? Em que há participação, uma participação fortíssima de estudantes, uma participação mais do que forte, evidente, óbvio, lulante das mulheres e dos povos indígenas, principalmente dos mapuxes, que não são o único povo indígena ali, mas são os mais organizados. Então, a Assembleia sai com a expressão desse momento, né? E agora, a expectativa do que eles vão conseguir fazer, né? Se eles vão conseguir derrubar os instrumentos ali daquele Estado neoliberal deles, que gerou tantos problemas sociais, problemas esses que eles já estão administrando, né? E que a gente está tentando copiar agora com as medidas que a gente está tomando no Brasil. Reforma de Previdência, futura reforma administrativa que se pretende, a tributária, são terríveis, né? Então, o Chile está tentando derrubar o que o Paulo Guedes está tentando botar agora. Acho que na semana passada, acho que o Frank disse isso em um outro evento nosso, o professor Frank das Ciências Sociais, de que o Chile experimentou, né? Pioneiramente, neoliberalismo no continente, talvez ele seja o primeiro a sair, né? Pode ser que isso aconteça nesse movimento constituinte, mas é bom que estejamos atentos ao que está acontecendo no Chile. E também ao que está acontecendo no Peru. Eles estão num momento agora de muito conflito e isso pode redundar num processo constituinte. O mesmo eu digo do Brasil. Tenho falado com meus alunos, ó, vocês estão reclamando que mudou a lei trabalhista, que mudou o CPC, que mudou alguma coisinha aqui no direito penal, mas a gente pode ter uma mudança constitucional, porque os projetos da direita brasileira não combinam com a nossa Constituição. Né? Então, a convocação pode sair desse tipo de força, ou pode sair de força se queira aprofundar os ganhos da Constituição de 88. Não sabemos o que vai acontecer, eu não faço futurologia, né? Constitucional, mas é uma carta que está nesse jogo, né? A gente tem conquistas sociais, mas os outros setores dominantes que se sentem prejudicados em alguns interesses também se movimentam e tentam, também estão no jogo político, né? Então, a gente está vivendo a história e vendo esse jogo acontecer. claro, às vezes a gente só vai ter consciência disso muito depois, mas é importante a gente estar atento ao que está acontecendo no Chile agora e nos outros países também, mas lá nesse momento é crucial, porque para nós, constitucionalistas, tem uma constituinte acontecendo, né? para nós é importante. Então, acho que é isso. Queria agradecer muito, Vitor, sua presença aqui, ela foi extremamente enriquecedora, isso é para coreuar esse nosso momento final, a gente só tem mais um, então a gente já está no final. Essa matéria foi uma matéria muito, uma matéria é um ex-tempo projeto de extensão, né? E isso, eu vou falar assim, tudo ruim, às vezes tem um lado bom, essa aproximação que o momento virtual trouxe para a academia permite uma circulação de ideias muito rica, então, enfim, é isso, né? Muito obrigado, e vamos torcer para que não tenha uma constituinte no Brasil pelos próximos 10 anos, senão viraremos uma teocracia neoliberal, ultraliberal, né? Patriarcal, vai ser suspendido... Pentecostal. Vai ser suspendido o direito das mulheres de trabalhar, sei lá, enfim, mas, assim, muito obrigado, Vitor, obrigado pela presença de todo mundo, passo a palavra para a professora Priscila, Obrigada. Bom, Vitor, também é só elogios para a sua fala, pelas reflexões lançadas, agora a gente ainda também tem muito o que pensar e refletir, né, sobre tudo o que está acontecendo, sobre os conceitos que você trabalhou, eu acho que foi um momento muito rico, a gente pode ver aqui pelos comentários aqui no chat, reforço tudo o que o pessoal colocou aqui, a Cláudia comentou, também, elogiou a fala, Ana Amélia, Cindy, Rayana, Igor, enfim, todo mundo muito contemplado. Obrigada, Vitor, obrigada a todo mundo que esteve até aqui com a gente, semana que vem como o professor Eduardo colocou o nosso último encontro, mas seguimos, né, tomara que o nosso próximo encontro acadêmico, né, Vitor, seja presencial, talvez lá na cidade de Goiás, com a Roberta, né, Eduardo, seja, a gente possa se encontrar sem medo de ficar contaminado. não só o encontro acadêmico, mas também o encontro afetivo, etílico, festivo, né, a gente vê os amigos assim, dá muita saudade, tá muito ruim ficar longe de todo mundo, a gente às vezes se fala, eu sou muito ruim com isso, de usar o WhatsApp, eu até precisava melhorar isso, precisava falar com as pessoas, sempre achei esquisito usar essas ferramentas para isso, mas é o que temos neste momento, e é isso, gente, muito obrigado pelo momento aqui, pelo evento, foi muito legal ver todo mundo e poder debater esses assuntos. Vem vacina, fora Bolsonaro, e vamos tocar o barco. Tchau, gente, obrigada. Valeu.